Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, vim aqui falar com vocês sobre essa RX 550 da Mencer, né? Que aí muita gente acabou comprando esses últimos tempos aí para a Hackintosh, né? E a gente, no final, acabou descobrindo que ela não é compatível aí para a Hackintosh, né? Por quê? Era bem provável que ela fosse uma RX 512, era. Dificilmente ela ia ser uma 640 de stream processos, né? A 640 são geralmente as que foram lançadas pela Zafir, tem umas das Rock, tem da Dell, né? Sim, são poucas marcas que realmente lançaram, então eram placas, né? Vamos pensar assim, era um RX 550 mais premium, né? Mas acabou tendo esse anúncio aqui na Pichal, né? Falando que era 640 stream processos. Bom, graças a Deus já ajustaram aqui o anúncio, né? Falando, esse final de semana eu li e ainda tava como 640, né? Aí eu falei, eu vou fazer esse vídeo, né? Mas eles acabaram ajustando aqui, mas nem mudou todos os anúncios ainda, né? Aqui a gente já consegue ver, né? Que ela é de 512 processadores de fluxo, né? Então, a gente já sabe que essa não é a que não vai funcionar no Hackintosh, né? Bom, teve um inscrito que falou hoje comigo aqui, ó, até mostrar aqui para vocês, eu vou trazer aqui, ó. Ele falou assim, ó, comprei uma RX 550 da Mencer, mas ela não é compatível, porque a caixa, é, porque na caixa ela fala que tem 640 processadores de fluxo, mas na verdade ela tem só 512. E assim, pessoal, isso na teoria é propaganda enganosa, a gente está coberto pelo código de defesa do consumidor. E assim, é, nesse caso aqui, é, a gente pode pedir nosso dinheiro de volta ou até que a Pichal compra, né? O que está na caixa ou o que estava lá no site, porque a gente consegue ainda recuperar, né? Por mais que hoje aqui a gente não, não, não tem aqui que tá mais 640, mas a gente usa lá, é porque quem deixou famoso esses dias foi o Daniel Perim, né? Wayback Machine, né? Lá no Wayback Machine ainda tá falando que esse anúncio aqui tinha 640 processadores de fluxo. É isso aí que eu queria falar um pouquinho com vocês, pessoal, assim, porra, não comprem para Hackintosh essa placa aqui, não adianta, ela não vai funcionar para Hackintosh. Assim, Matheus, funciona? Funciona com fake ID, mas tem todas as limas, dificuldades, algumas coisas não funcionam, ela não funciona 100%. Vai dar vídeo, vai dar para navegar na internet, mas assim, você vai querer usar para editar vídeo, outras coisas aí, não vai funcionar. Já tem um vídeo que eu falei quase 20 minutos aí sobre isso aqui no canal. Bom, né? As RX 550 que funciona são essas daqui. Ela tem que ser o... Ela tem que ser da série Bafim, ela tem que ter 640 processadores de fluxo. Até se você comprar no mercado de usado, né? Antes, né? Se você quer saber se funciona não para Hackintosh, pede para o pessoal uma tela do GPU-Z que vai falar que ela é Bafim e tem 640 Stream Processors, beleza? Então, isso que eu queria falar com vocês, né? Então, assim, graças a Deus, os alteraram aqui, né? O anúncio, mas não mudaram todos ainda. O anúncio aqui da Amazon, naquela, tá por 405, na Pichal, tá por quanto aqui? Na Pichal, tá por 399, né? Na Amazon, que tá um pouquinho mais caro aqui, tá 405. Se a gente vê aqui o anúncio, olha aqui, RX 550 da Mencer, ainda tá falando aqui que tá com 640 processadores de fluxo. Assim, se alguém comprar essa hoje, tem que fazer fazer eles cumprirem a promessa. Tá falando aqui que eu vou receber uma placa RX 550 de 640 Stream Processors. É só comprar aqui, tirar os prints e vai comprar. Ou se você já comprou, pega esse print que eu já vou mostrar para vocês o que a gente tá embasado para conseguir aí o dinheiro de volta, né? Bom, tem um anúncio também da Pichal, que tá 399 no Mercado Livre, e aqui eles já mudaram também a descrição dela, ó. Aqui ó, 512 processadores de fluxo. Então, aqui já ajustaram, tá certinho, né? Bom, no site da própria Mencer, aqui, eu não sei se é assim que fala Mencer, Mancer, é... Bom, mas whatever, né? Tanto faz isso, né? Eles também ajustaram aqui, tá falando que é 512 processadores de fluxo, né? Então, aqui, olhando aqui no Wayback Machine, ó, coloquei, ó, eles capturaram aqui no dia 27 de novembro de 2023, tá falando mesmo que ela tinha 640 processadores de fluxo. Então eles tiraram um print nesse dia aqui, e ela mudou esses dias. Acho que até por isso ainda eles não tiraram o novo print aqui. Então dá para ver que lá naquela época ela estava, ela estava diferente, e bem provável que nos próximos dias ele vai tirar um print e vai ter as duas aqui, como era antes, 640, como é agora. Até por isso vocês conseguem com que a Pichal compra aí o que ela estava, é... o que ela estava prometendo, né? Até porque eu assisto ultimamente, às vezes eu fica passando, eu tô lavando louça, fazendo alguma coisa aqui em casa, o YouTube me joga lá para os vídeos do Celso Russomano. Até por isso eu vim fazer esse vídeo aqui, que a gente tem que se defender, né? Olha aqui o outro caso, né? Na própria Kabum, tem uma, essa RX aqui da PowerColor, né? Uma 550, né? Olha aqui, ó, olha aqui, ó, 640 processadores de fluxo. Vocês acham que ela tem 640 processadores de fluxo? A PowerColor tem até algumas que tem. Assim, é um chute, é um guess. Pode ser que sim, pode ser que não. Alguém tem que pagar para ver, né? Antes talvez até de ficar indicando aí, né? Tem que pagar para ver. Compra, chega, pagou. Ah, é 640? Pô, pessoal, aqui é 640. Se não, assim, só achar que é ou não. Até por isso, ó, a gente vai conferir no próprio site da PowerColor. Vou pegar essa mesma placa aqui, ó, que é 550 de 4GB, né? Até quando a gente entra aqui no site da PowerColor, tem duas opções aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Aqui, ó, RX 550 tem duas, né? Low Profile. Tem essa daqui, que é de 2GB, né? E tem essa última aqui, que é de 4GB, que é referente ao anúncio que está lá. Se a gente entra aqui no anúncio, no anúncio não, nas especificações dela, né? Porque aqui é o site oficial, é a fabricante que está falando, né? Se a gente vem aqui em especificações, ela está falando que é de 512. Então a gente tem a Kabum vendendo ela como 640 e a gente tem aqui o site da fabricante falando que é 512. Existe uma divergência, né? Mas quem está no risco é a Kabum, porque alguém pode comprar e falar, olha, eu comprei uma RX 550 e 640 stream processos. Vocês me mandaram uma de 512. Ela é inferior. Você não me entregou o que você prometia no anúncio. Então, o que vamos fazer agora? Ou você me devolve meu dinheiro, ou você me cumpre a promessa. Me dá RX 550 e 640 stream processos, ou algo superior que cumpra essa promessa. Então, assim, se a gente pensar um pouquinho aí em defesa, é isso aí que dá para fazer. Então, assim, se a gente olhar no Código de Defesa do Consumidor, né? Que fala aqui, ó. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Mas quem entra nesse caso? É enganosa por qualquer modalidade de informação, de comunicação, de caráter publicitário, inteira ou parcialmente, falsa ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão. Capaz de intuzir, aqui, ó. O consumidor ao erro respectivo da natureza de característica, e acabou. Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Eu estou vendendo algo de 640, eu estou comprando porque é 640, mas estão me entregando uma de 512, que é inferior. Então, assim, a gente, caso você comprou, você pode, né, mandar uma mensagem para a Pichau e falar, olha, eu comprei uma de 640, vocês me mandaram uma de 512. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ou você me devolve o dinheiro que eu paguei, mesmo já passando 7 dias lá da devolução, porque aí pode, incorre em outro anúncio, né, em outro item. Até porque, acho que tem garantia nos 90 dias, ou períodos de garantia, também acho que de um ano nela, então, assim, não teria muito problema de já ter passado os 7 dias da gente ter vontade de devolver, né. Então, assim, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e de qualquer outro dados de produtos e serviços. Então, assim, você comprou, estava falando que era 640, veio uma de 512. Artigo 37, Código de Defesa do Consumidor. Outro, também, que a gente pode falar, que nesse caso aqui, é do vício oculto. Por quê? O vício oculto, imagina, assim, que já passou dois anos, você pode falar, olha, eu comprei com vocês há dois anos atrás, nesse caso, não, não, assim, isso não expira, você me falou que a minha placa era de 640 Stream Processors, ó, eu tenho lá de quando eu comprei o print lá do Wayback Machine, mas hoje eu descobri que ela tem 512. Então, é como se fosse um vício oculto, num meio que não perde a garantia, e, assim, eles têm que resolver. Olha, eu quero a placa de 640, né, então, assim, é como se fosse um vício oculto. É uma coisa, assim, que não está muito na característica. A pessoa, assim, às vezes, mais leigo, assim, chegou, opa, é 640, pois lá, está achando que é uma coisa, e é outra, tem menos performance, né, e não é aquilo que você comprou. Então, entra aqui na questão também do vício oculto, que não é uma coisa muito fácil de você achar. Mas, né, para quem comprou recente, né, o artigo lá, que é o antigo, o artigo anterior, do 37, assim, está cobrindo aqui, com certeza, o que aconteceu. Bom, o que eu recomendo fazer nesse caso? Ou abrir um chamado de suporte, direto lá na Kabum, manda um e-mail falando, olha, comprei uma RX 550, queria usar para a Hackintosh, para a Hackintosh somente funciona 640 Stream Processors, mas eu recebi uma, que é uma Alexa, e a Alexa tem somente 512 Stream Processors, né. Para o meu projeto de Hackintosh, eu preciso dessa placa de 640, porque só funciona a de 640. A Alexa não funciona. Então, eu quero que vocês me enviem a placa RX 550, que estava no anúncio de 640 Stream Processors, ou que vocês me devolvam o dinheiro que eu paguei. Então, assim, pessoal, assim, eu acho que não vale muito a pena ficar com a placa desse jeito, você comprou para a Hackintosh, né, eu acho que, assim, a Pichal vai acabar enviando um item para vocês, vai tentar ali, talvez se eles tiveram uma 560, você pode falar, olha, você pode me mandar essa 560 aqui que vai funcionar para mim, olha, você pode me mandar essa RX 5500 XT que vai funcionar para mim no lugar, assim, eu acho que a Pichal vai, de alguma maneira, tentar resolver esse embrólio sem te mandar, sem te devolver o dinheiro de volta. Eles vão querer te agradar. Então, assim, acho que vale a pena abrir o suporte, né, ou abrir direto um reclame aqui, mas acho que vale a pena entrar direto na... mandando um e-mail para a Pichal. Beleza, pessoal? É isso aí, assim, acho que não vale a pena ficar com esse prejuízo. Independente de qualquer coisa, você comprou algo num anúncio que falava uma coisa, você recebeu uma coisa inferior. É, você tem o direito de você pegar o seu dinheiro de volta, ou você, ou a Pichal, né, nesse caso aí, cumprir, né, como fala, a oferta. A oferta era uma RX 550 de 640 em processos, então ela tem que cumprir. Ela pode cumprir te dando aquela RX 550, 640 em processo, ou te dando algo superior, ou te devolvendo, né, o seu dinheiro, né, sem nenhum custo aí. Talvez ela vai te dar um código para você reenviar o produto, ela vai te devolver o dinheiro. Mas, assim, pessoal, eu acho que não vale a pena ficar no prejuízo, igual esse o inscrito falou que ele ficou, ele ficou para usar no Windows, tudo ali, mas ele está com uma coisa que é inferior, né. Então, assim, ele está no prejuízo. Independente se é para Hackintosh ou não, aí, ele está no prejuízo, porque ele tem uma placa que tem menos stream processos, ela tem menos performance do que a que eles estavam anunciando. Então, assim, vale a pena aplicar, nesse caso aí, o código de defesa do consumidor, né, e até no e-mail você pode falar, olha, de acordo com o código de defesa do consumidor, né, a oferta tem que ser cumprida, porque estava lá, 640 em processo, você pode até usar o print lá do Wayback Machine, tudo, é para falar para eles que no dia que você comprou, estava, né. Pessoal, essa era a dica aí que eu queria dar para vocês. E, assim, comentem aí se vocês já tiveram um problema com algum produto que compraram na internet que veio algo inferior, né, que vocês conseguiram ressarcir. Eu assisto muito lá, vejo muito lá o Celso Russomano, quando é que ele fala esse artigo aqui, o pessoal dá um jeito de já arrumar as coisas, ninguém quer briga, ninguém quer abrir um processo judicial, até porque cabe, nesse caso, ir no Procon, outras coisas, porque é um item, ela estava oferecendo uma coisa e veio outra. Beleza, pessoal, é isso aí, mas assim, já arrumaram o anúncio ali, acho que com certeza quem comprar a partir de hoje já está escrito lá que é 512, então quem comprar hoje para a Hackintosh, assim, já, assim, é porque talvez não leu o anúncio, né. Precisa ajustar o anúncio lá da Amazon, né, que ainda não está, né. Então, assim, dá até para quem comprar lá para ver como vai ficar a briga, né. Beleza, pessoal, era isso aí que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem um comentário aí, beleza? Valeu, até o próximo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti